Tu me desvendas com a melodia Me cercas com uma missão De libertação dos meus inimigos Todos os meus medos se vão Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus O ventre da minha mãe não me escolheu Me chamaste em ver o amor Desce outra vez em sua família O teu sangue flui em mim Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Somos os teus filhos Somos os teus filhos Libertos pela cruz Temos acesso livre a ti Pra sempre Pra sempre Pra sempre Fomos libertos do pecado Nada pode nos separar do teu amor Somos da tua família Somos da tua família Nos juntamos para cantar O som da liberdade É isso Eu não posso te ajudar Se você quer Abri o mar pra eu passar por ele Mostrou-me o seu perfeito amor Me resgatou pra que eu pudesse mudar Eu sou o filho de Deus Abri o mar pra eu passar por ele Construí o seu perfeito amor Me reze a conta que eu pudesse cantar Eu sou o filho de Deus Eu sou o filho de Deus Eu sou o filho de Deus Eu sou um filho de Deus Eu sou um filho de Deus Eu sou um filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou um filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou um filho de Deus